Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar Escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo, esse mundo vai virar No dia que já vem vindo, esse mundo vai virar Essa voz é inconfundível, né Zaidan? Esse é o genial Geraldo Vandré, aquele negócio que a gente até conversava hoje, né Agostinho, fora do ar Eu não vejo ninguém que poderia ter feito isso Você tem compositores que são únicos, né? Você tem coisa melhor, pior, mas você não tem ninguém que poderia fazer o mesmo tipo de obra Eu penso a mesma coisa quando ouço o Elomar, Figueira de Melo, né? Elomar que mora lá no sertão da Bahia, na Vitória da Conquista Ele mora num rancho, criando bode, carneiro E criando músicas da mais alta qualidade E não há nada parecido no mundo com a obra do Elomar, é único E o Vandré, o que ele fez, ninguém fez algo parecido Até pelas circunstâncias da vida dele, da carreira dele, do trabalho dele A maneira como ele encarava as coisas, a maneira como ele construía as letras e as músicas Uma coisa meio de agonia, às vezes desesperada, né? E Arueira, por exemplo, que a gente tá ouvindo aí, é um negócio excepcional A volta do cipó no lombo de quem mandou dar A volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar E o Vandré era uma espécie de principal símbolo cultural, né? Da resistência contra a ditadura militar e tal Pelo menos o mais conhecido, porque música, né? Ou seja, uma arte mais popular Mais do que literatura, etc E era um símbolo E ele chegou a ser detido, né? Houve informações que foi torturado E depois o Vandré sumiu Reapareceu E quando reapareceu, ele reapareceu, inclusive, com um discurso diferente Ele falava, inclusive, da paixão que ele tem pela FAB, né? A Força Aérea Brasileira E aí começaram a fazer teorias da conspiração De que eles tinham feito uma lavagem cerebral e tal Mas acho que, na verdade, ele nunca negou a sua obra em nenhum momento Mas distanciou-se de todo mundo Agora ainda faz apresentações esporádicas Tá com 85 anos o Vandré Fez em setembro, fez no mês passado E é um mistério É um mistério Eu acho até estranho quando ouço alguém perguntar Quem é o Geraldo Vandré? Alguém que não conhece a sua obra Não sabe quem foi, o que fez Isso acontece muito aqui no Brasil As pessoas perguntam Mas quem foi esse cara? E você olha meio perplexo Mas como assim? Você não sabe quem foi o Geraldo Vandré? Ou seja, como é que essa memória se apagou Como é que uma obra como essa Tornou-se desconhecida Da maioria absoluta dos brasileiros É impressionante E de repente alguém Se embrenha no assunto E decide escrever Sobre Sobre Geraldo Vandré Aliás, não sei, Agostinho Se o nosso convidado já está ok? Está aqui na sua escuta já Então Quem se embrenhou nessa tarefa Difícil Por todas as circunstâncias Para contar essa história Maravilhosa Emblemática Símbolo de um tempo É o jornalista Vitor Nuzzi Poucos Eu falava pouco aqui Que não vejo muita gente Capaz de fazer uma obra Como a do Vandré Pode ser até melhor Mas Com o estilo dele O cantar dele As letras dele As melodias dele Não vejo É uma coisa única Como o Elomar Figueira de Mello É uma coisa única E poucos poderiam fazer O que fez Vitor Nuzzi Grande jornalista Um texto De excelência E que se embrenhou Nesse assunto Tudo bem Nuzzi Boa tarde Oi Boa tarde Zaidan É um prazer Falar com você Um dos grandes profissionais Do rádio Boa tarde também Para Agostinho Para os ouvintes Boa tarde E é isso Como você já lembrou O Vandré É dono de uma obra Única Uma carreira Curta Mas porém Muito marcante Geraldo Vandré É uma canção Interrompida É o nome Dessa obra Do Vitor Nuzzi A respeito do Vandré E Eu queria que você Contasse pra gente Vitor Como é que foi Como é que foi Essa Essa tarefa Como é que foi O contato com o Vandré Porque é uma biografia Não autorizada Ao fim Não é? É Exatamente Quando Quando eu resolvi Escrever A biografia Alguns anos atrás O Vandré Foi a primeira Pessoa que eu procurei Na época Foi muito difícil O contato com ele E Quando finalmente A gente conseguiu Conversar Eu expliquei pra ele O projeto E ele falou Que não tinha O menor interesse As palavras dele Foram as seguintes Se ele quisesse Uma biografia Ele mesmo Escreveria Foi isso que ele me diz É uma resposta Muito Vandré Eu acho E Mas assim E Na época Também tinha uma Dificuldade adicional Que era a questão Das biografias Como você lembrou Não autorizadas Até que Houve o julgamento Tá fazendo Cinco anos Inclusive O julgamento Do Supremo Sobre a questão Das biografias Elas foram liberadas Sem precisar De autorização Prévia Do Biografado E Eu já tinha Um material acumulado Na verdade Porque Eu sempre me interessei Pela história Do Vandré Desde a adolescência Me chamou Muita atenção Esse desaparecimento Dele Da cena artística Porque ele foi Ele não foi o único A deixar o Brasil Naquela época Mas todo mundo Retornou Em algum momento Retomou as carreiras E o Vandré Foi o único Que Voltou Mas foi como Se ele não tivesse Voltado ao Brasil Porque ninguém Ouvia falar Do Vandré Ele não fazia show Não dava entrevista O nome dele Durante um tempo Foi proibido A menção A simples menção Do nome Então sempre Me chamou Muita atenção A esse desaparecimento Do ponto de vista Artístico Foi isso Que me levou A pesquisar E depois procurar O Vandré Porque Eu acho O que importa O que importa mesmo Você já salientou É a obra dele É o que fica São as músicas São as canções E o que estava ficando Para a história Eu me lembro A paixão dele Pela FAB Pelos aviões Muita gente Embrenhou naquela história De lavagem cerebral E não sei o que É verdade O que você descobriu A respeito disso Prisões Houve ou não Tortura Essa ligação Com a FAB Não é ao fim Uma negação Da obra dele Acho que não tem nada A ver uma coisa Com outra Não sei se você Vê assim Como é que você Lidou com esse assunto É Bom Primeira pergunta Assim O Vandré Nunca foi preso Ele deixou o Brasil Eu acredito Até que se ele tivesse Permanecido no Brasil Teria sido preso Como o Caetano E o Gil Foram presos O Chico Não chegou a ser preso Mas era interrogado Constantemente O Vandré Deixou o Brasil Em fevereiro de 69 Durante o carnaval Foi uma espécie De roteiro de fuga Ele saiu Pela região sul Do Brasil Entrou no Uruguai Do Uruguai Foi para o Chile Foi lá que ele passou Os primeiros tempos De Vamos dizer assim De alto exílio Do Chile Foi para a França Depois voltou para o Chile Foram mais de 4 anos Fora do Brasil Mas nunca foi preso É verdade Que quando ele voltou Assim que ele pôs os pés No aeroporto Do Galeão No Rio de Janeiro Ele já foi levado Para interrogatório E como eu falo no livro Uma das condições Para que o Vandré Permanecesse no Brasil Foi dar uma entrevista Não foi bem uma entrevista Mas passou como se fosse Em que ele Estava chegando ao Brasil Entre aspas E deu declarações Que queria fazer canções De amor e paz Que teria sido usado Politicamente Foi uma espécie De retratação Isso foi em 73 Isso no retorno dele Mas assim Tortura Do ponto de vista Falando por tortura física Ele nunca sofreu Eu acredito Que ele sofreu Uma violência Psicológica Porque foi forçado A deixar o Brasil Ficou mais de 4 anos Fora E o Vandré É uma pessoa Muito apegada A terra Ao país E sofreu muito Por causa disso Ficou doente Fora do Brasil Tanto que A família começou A fazer gestões Para trazê-lo de volta Houve uma negociação Com o governo militar Na época Até um general Ajudou Nessa negociação Mas assim A tortura E a prisão Não aconteceram Eu acredito Que como o Vandré Nunca foi uma pessoa Assim Muito fácil De lidar Um pouco genioso Isso já Na época da fama Quando ele estava No auge da fama Entre 66 67 68 Que foram os grandes Anos do Vandré E eu acho Que essa fama Essa fama Colaborou um pouco Para a lenda Que surgiu depois E aí Como você lembrou Ele ao voltar Não foi bem na volta Foi ainda um pouco depois Ele compôs um poema Chamado Fabiana Que tem a ver Com a Fab E isso Ajudou a alimentar A especulação De que Vandré Teria se rendido Aos algozes Entre aspas Mas o Vandré Do meu ponto de vista Nunca foi Um anti-militarista A música Que o tornou Mais famoso Caminhando Para não dizer Que não falei De flores Não era No meu ponto De vista Na minha visão Não era Uma música Anti-militar Era uma música Anti-opressão Quem estava no poder Eram os militares Mas eu acho Que o Vandré Faria essa música Em qualquer situação Para mim É um hino De defesa Da liberdade Então o Vandré Nunca teve Assim Um Princípio O anti-militarismo Como muita gente Chegou a acreditar E por isso Achou que ele Tivesse Enlouquecido Depois Estava se aliando Aos militares E ele também Não ajudou muito É verdade A A esclarecer Essas questões Se bem que na época Em 68 Na época de Caminhando Ele deu muitas entrevistas Falando Falando sobre a música Negando que fosse Um Um hino Anti-militar E Anos depois Ele chamaria Caminhando De Crônica da Realidade Que eu acho Que é uma boa definição Ô Vitor Agora Como é que ele está Hoje Ele Você falou Que ele não quis Participar Ele falou Que se Quisesse fazer Uma biografia Ele fazia Ele mesmo faria Como é que ele está Hoje Ele tem O que você sente Ele tem orgulho Ele sabe O tamanho que ele tem Ele tem orgulho Dessa história dele Ele esconde Isso das pessoas As pessoas Que convivem com ele Sabem que ele É quem é Como é que é Então Durante um tempo Ele até não gostava De ser chamado De Vandré Ele falava Que o nome dele Era Geraldo Pedrosa De Araújo Dias Que é o nome de batismo Que não tinha mais Vandré Que Vandré Era um artista Que cantou Até 1968 E acho que durante Algum tempo Ele Tentou Vamos dizer assim Tentou controlar O personagem Que eu acho Que era incontrolável Mas está bem Ele acabou de completar Agora em setembro Há pouco mais de um mês Ele completou 85 anos E pelo que eu sei Está bem De saúde Está ficando Em Teresópolis Na casa Que era dos Dos pais dele E Dois anos atrás 2018 Ele fez Duas apresentações Na terra dele Em João Pessoa Que foram as primeiras Apresentações No Brasil Depois de 50 anos Foi um Ele escolheu João Pessoa Aliás Escolheram Para ele Houve uma gestão Que envolveu O governo Da Paraíba Durante dois Ou três anos Houve uma negociação Muito Intensa Muito Desgastante Para Fazer Tornar viáveis Essas apresentações E Eu acho Que esse reencontro Com a obra Com a terra dele João Pessoa Que ele Não visitava Há muito tempo Proporcionou Um certo Um certo Reencontro Com ele mesmo Entre o Geraldo Pedrosa E o Geraldo Vandré Que muitas vezes Ficaram em conflito Eu acho Eu acho que agora Ele tem Acho não Com certeza Ele sempre teve A real dimensão Do valor Da obra dele Mas tem a impressão Que ao mesmo tempo Ele também se sentiu Um pouco usado Por interesses Esses X e Y E sempre teve Esse receio A questão do livro É essa Eu acho Que ele Ele se considera O único autorizado A contar Sua própria história É uma visão Parecida Com a que teve O Roberto Carlos Na época Da biografia Que foi Acabou sendo Proibida Mas eu falei Com o Vandré Na época Do lançamento Da biografia Mandei o livro Para ele Ele reclamou Um pouco Reclamou Inclusive Do julgamento Que o Supremo Fez sobre as biografias Anos atrás Ele discorda Desse ponto de vista Da liberação Das biografias Ele acha Que só O biografado Pode Contar Sua história Mas eu acho Que hoje Eu diria que hoje Ele está mais Em paz Com o Geraldo E o Vandré Estão mais em paz Um com o outro Agora Vitor Além de ter Reclamado Do fato De você ter escrito Porque ele tem Essa ideia De que Se eu quisesse Uma biografia Eu escreveria Uma autobiografia E ter reclamado Da decisão Do Supremo Você mandou Como você disse Você mandou O livro Para ele Ele Depois disso Fez algum comentário Sobre Sobre o que você escreveu É Eu Assim Na época Dos Dos shows Lá em São Pessoa Eu fui assistir E nós nos encontramos Entre o primeiro E os segundos shows Eu e mais alguns amigos Nós fomos falar com ele No hotel Lá em João Pessoa E aí ficamos Frente a frente Acho que foi a primeira vez Que a gente Se encontrou Depois do lançamento Do livro E ele Ele Reclamou Até foi até engraçado Porque ele me chamou De espião Mas assim Ele Não reclamou De nada assim Específico Do livro Alguma passagem Que ele Não teria sido Verdadeira Ele reclamou Do fato De o livro Ter sido escrito Mas assim Ele nunca falou Em Em contestar a obra Até onde eu sei Ele Não Falou Não apontou Nenhuma Incorreção Nenhuma Inverdade No livro Eu acho que a questão É de De não querer Que alguém escreva Por ele Vamos dizer assim Mas assim Em relação Ao conteúdo Do livro Ele não Ele não me disse nada Ele falou Inclusive Usou uma expressão Que era Assim O Uma Uma obra Mais próxima Da realidade Vamos dizer assim É É Foi É Já tá bom Né O Mas Pra ser ele Tá ótimo Né Mas O Eu repito O que eu falei No começo Né Eu Eu acho que sim A obra Além da obra Do Vandress É pouco conhecida Eu acho que as pessoas Conhecem Talvez duas músicas Né Que é pra não dizer Que não foi de flores E caminhando Você pôs aí A Roeira Que é uma das músicas Mais bonitas dele É Mais Forte E que Deixou o Vandré Mais ainda No radar Do governo Mas fora isso Né Tem a O Vandré Um grande Foi um grande Pesquisador De música popular Né Ele De certa forma Ajudou A introduzir A viola A moda de viola Aqui na região Aqui em São Paulo Que na época Ainda tinha um certo Preconceito Disparada Nada mais é Que uma bola De viola Com uma letra Incrível Que aliás Era maior ainda No original E Ele musicou Um filme Baseado No No Hora e Veja Augusto Matraga Do Guimarães Rosa Ele pesquisou A fundo Também A obra Do Guimarães Musicou O filme Do Roberto Santos Que Para mim É um dos grandes Filhos brasileiros Com Leonardo Vilar No elenco Como Matraga Então ele tem Essa contribuição Também Como Pesquisador De cultura Popular Que ele sempre Foi um defensor Né E Para quem não sabe Também O Vandré Foi o primeiro O primeiro cantor A defender Uma música Do Chico Buarque Num festival Que foi Sonho de um carnaval Na TV Na antiga Excélsior Então O Vandré O Chico Era um rapaz Ainda pouco conhecido Não tinha estourado Ainda com a banda E o Vandré Foi lá defendê-lo Com o sonho De um carnaval Que entrou Num dos LPs Do Vandré Depois E hoje Ele não Faz mais nada Música Não escreve mais nada Isso ele deixou No passado Ele continua Compondo Ele continua Compondo Mas assim Tem um músico De Melo Que recentemente Lançou um disco Que Traz uma música Do Vandré Que é inédita Se chama Canta Maltina Ele cantou Essa música Inclusive Em João Pessoa Ele continua Fazendo versos Durante um tempo Ele começou A se dedicar Mais A música Erudita Lá no conceito De João Pessoa Foi interpretada Uma obra dele Para piano É diferente Para quem está Acostumado A ouvir o Vandré Como o Vandré De Arueira Por exemplo E teve uma outra Música Que ele cantou Foi cantada Lá Chamada Pátria Amada Idolatrada Salve Salve Que é uma música Que ele compôs Com o Manduca Filho do poeta Tiago de Melo Uma música Uma música Que ganhou Inclusive Um festival No Peru Durante os tempos De exílio O Vandré Então continua Compondo Continua fazendo Suas obras Continua interessado Em música Mas Infelizmente A gente A gente não tem Muito acesso A não ser Que alguém Grave O Quinteto Violado Gravou Anos atrás Um disco Só com músicas Do Vandré E entre elas Tinha uma música Inédita Chamada República Brasileira Que também O Vandré Não autorizou Mas eles gravaram Assim mesmo E Recentemente Ele Foi Ao show Da João Baez Declamou Um poema Em homenagem A cidade De São Paulo Então ele Continua fazendo As coisas Dele Só Deixou um pouco Como ele Costuma dizer A indústria Cultural A mídia Comercial Ele passou A fazer música Mais Para ele Mesmo E Infelizmente A gente Não tem Muito acesso A não ser Que assim Algumas pessoas Resolvam gravar Dizem que o Di Mello Que eu citei agora Tem Dez músicas Ou talvez mais Parcerias Todas inéditas Com o Vandré Mas não sei Se um dia Essas músicas Vão surgir Aí serão gravadas Pois é A palavra gênio Está banalizada Mas o Vandré Merece o adjetivo Um gênio E Uma vida Muito peculiar E a gente Encontra tudo isso Nessa Nessa grande obra Do Vitor Nuzzi Geraldo Vandré Uma canção Interrompida Da Quarupi Né Nuzzi Isso Da Quarupi Foi lançado Foi lançado Pouco depois Do Julgamento Do Supremo É E tem É uma Um livro A gente sabe Que é uma história Que nunca termina Né Depois que o livro Foi publicado A gente Descobriu várias Outras coisas Inclusive A gente teve acesso Ao dia Ao retorno dele Ao Brasil Que ele foi levado Imediatamente Ao DOPS Para ser interrogado Lá no Rio de Janeiro A gente agora tem Na época do livro Não tinha ainda Agora tem acesso A esse A esse interrogatório Ah, você tem o interrogatório É, teve Teve um interrogatório Assim que ele desembarcou No Rio de Janeiro Lá em 73 Você conseguiu a transcrição Do interrogatório Tem Tem assim Lá nos arquivos Do SNI Que agora vão vindo Ao público Né Aos poucos A gente vai Vai conhecendo As histórias Né É uma pena Que não tenha O vídeo Nenhum vídeo Do Vandré Cantando Caminhando Aqui no Brasil Né A gente tem o áudio De ele cantando Lá no No Maracanãzinha No Festival Da Globo De 68 A vida não se resume A festivais Exato É quando Porque o Sabiá Perdeu pra Sabiá Do Chico e do Tom E E o Dizem né Que foi a maior vaia Que o Tom Jobim Sofreu na vida Talvez a única É Talvez a única Mas na verdade Não era uma vaia Pra ele Né Era uma vaia Contra a decisão Do Júri Que deu a vitória Pra Sabiá Deixou O Caminhando Em segundo lugar Naquele festival Vitor Luz A gente poderia ficar Horas e horas Aqui Vandré É um assunto Extraordinário Espero que a gente Volte a conversar O pessoal Encontra facilmente Aí Geraldo Vandré Uma Canção Interrompida Encontra nas livrarias Sites Encontra Pela internet Encontra sim Tem algum caminho É É o nome do livro É o nome do livro Geraldo Vandré É uma canção Interrompida Ou Quarupi E tem Encontra Pra vender Sim Tá bom E eu repito O que já disse Pra você Escrevendo Parabéns Uma obra De primeiríssima Linha Altura Do Biografado Viu Vitor Muito obrigado Pela atenção Com a gente Ô Zaidan Eu que agradeço Pelas suas palavras Pelo seu convite Foi uma Uma alegria Participar É E é isso Vamos Vamos ouvir O Vandré Que o que fica Mesmo São as canções Um abraço Pra você Um abraço Pra Agostinho Um abraço Pros ouvintes Obrigado